Música Carlos Alberto de Nóbriga pede a namorada em casamento. Carlos Alberto de Nóbriga está noivo. O humorista pediu sua namorada, Renata Domingues, em casamento no último dia 20, durante jantar de comemoração do aniversário do apresentador Rodrigo Faro. Carlos está com 81 anos e Renata, 40. Apesar disso, ele não se incomoda com as críticas, vivo agora. Eles haviam anunciado o relacionamento aproximadamente um ano antes. Segundo o OL, Carlos fez um discurso em homenagem a Faro e, subitamente, pediu Renata em casamento. Ela desabou. Foi uma salva de palmas. E fiquei noivo. Queria fazer uma surpresa para todo mundo, disse. O casamento ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer em 2018. Ainda segundo ele, pretende morar junto com Renata em março do mesmo ano, quando completará 82 anos. O casamento ainda não tem sequenceu. Legenda por Sônia Ruberti